Bom dia, bom dia, estou com a Paula Que agora ela enlouqueceu mesmo Enlouqueceu, olha o preço que ela está botando no queijo Muito queijo, gente Mas é muito queijo na promoção Hoje, olha R$27,99 Olha a qualidade desse queijo Olha o barrigu daquilo Olha a qualidade desse queijo, gente Queijo coalho, olha R$27,99 Cuida aí, sapatê Tu quer queijo bom? Está aqui, ó Vem, 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 vem comprar aí, sapateiro O melhor comprador de queijo, este homem gosta de queijo Olha o queijo, é de moral Esse aqui eu mandei separar para você aí, sapateiro Porque aqui é qualidade Tu comprou ali e não gostou Mas aqui tu vai gostar do queijo, cara Olha, eu vi lá no barrigu do Paula Tem a propaganda, é verdade Está nesse preço? É verdade R$27,99 o quilo do queijo Você também que é revendedor Pode vir aqui que a gente tem preço E tem qualidade para você Cuida aí, sapateiro Cuida, está aqui, ó Tem quatro Um já deixei selecionado para tu Porque é um dos maiores compradores de queijo Que sabe saborear um queijo da Itapoca Se chama aí, sapateiro e família É show, papai Estamos juntos misturados Valeu, Paula Sucesso aqui no Mercatinho Zé Fulor Sucesso de Itapoca É show E fica aí de CDL CDL e E o grande amigo E os que estão caindo dourado aí, ó Sucesso, papai Olha a Sofia chegando A Sofia e a família aí Para fazer as compras, né É show, papai E aí E aí